Primeiro, dizer da minha alegria de vê-lo como o primeiro vice-presidente do Senado, presidindo a sessão na Casa, algo que fez com muita competência também o seu irmão, senador, na época, Tião Viana, um grande senador da República e, Vossa Excelência, ex-governador do Acre, tenho certeza que dava um brilho especial na direção da Casa, estando na primeira vice-presidência. Por isso, quando optei pelo voto, olhei para Vossa Excelência com respeito e carinho que Vossa Excelência merece. Por isso, a minha alegria, meu primeiro discurso sobre a sua presidência. Senhor presidente, na mesma linha da senadora Ana Amélia, não repetindo tudo que aqui foi dito por ela com muita competência, eu quero começar falando que recebi hoje pela manhã a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul na figura da defensora Lisiana Alves. Claro que ela veio me pedir em nome dos defensores que a gente, na apreciação dos vetos, trabalhe para que o veto 44 de 2012, que interesse muito aos defensores públicos, que eu quero simplificar, tenha o nosso apoio e que terá. Espero, claro, que essa Casa aprecie os vetos, entre eles o fator previdenciário, no sentido de que essa história de 3 mil vetos que estão aí na gaveta, infelizmente, de uma vez por todas, tem a solução. Mas, senadora Ana Amélia, dirijo a Vossa Excelência, devido à nossa caminhada no Rio Grande durante anos e anos e o que, infelizmente, aconteceu no nosso Estado. Mas me disse hoje pela manhã a doutora Lisiana Alves que a Defensoria Pública Gaúcha, que esteve em Santa Maria, frente ao fato lamentável que lá aconteceu, trabalhando no translado e conversando com as famílias, dando todo o apoio, mas me deu um fato, para mim, um fato que eu não tinha ainda alcançado no alcance da minha visão. Diz ela, senador Paim, não são só jovens. Nós, da Defensoria Pública, começamos a ver agora o número de crianças que os pais faleceram. Jovens pais que estavam nessa casa de espetáculo e que faleceram os dois. E que agora eles estão tratando com o carinho devido das crianças que perderam o pai e a mãe. E são inúmeros casos, me dizia ela, hoje pela manhã. Eu quero cumprimentar aqui, como fez a V. Exª, a unidade do Rio Grande. Não teve um segmento que levou para um debate oportunista. Todos, de todos os partidos, de todos os segmentos, a imprensa gaúcha, os três senadores, o governador, a presidenta da República, todos trabalharam no gesto de solidariedade. Quero aqui também dizer que o próprio prefeito Chirme, que é do PMDB, nos recebeu, nos acompanhou naquela caminhada triste e quase todos chorando do velório. Então a nossa posição aqui é de total solidariedade a todas as forças vivas do Rio Grande que se movimentaram nesse momento que, como disse muito bem V. Exª, abala o Brasil e abala o mundo. Você se concede, senador Paulo Paim? Pois não, senador. É que eu gostaria de me solidarizar e me incluir nessa manifestação, não só com o gaúcho nascimento, mas hoje catarinense. Eu sei que a senadora Amélia já se pronunciou. V. Exª também está agora falando sobre a questão de Santa Maria. Nós tivemos quatro catarinenses, jovens catarinenses que estiveram também nesse momento trágico lá em Santa Maria, que participaram. Até porque pela ligação nossa catarinense, principalmente do Oeste, que faz a fronteira com a Argentina, a região do Chapecó, São Miguel do Oeste, que estão lá nos municípios de maravilha, descanso. Eu sei de quatro municípios, quatro jovens que também sucumbiram nesse desastre, nesse acidente. E a vinculação catarinense com Santa Maria, em função da universidade, Santa Maria conhecida como o coração ferroviário do Rio Grande do Sul, sempre foi. E a vinculação muito forte do pessoal que tem vindo do Rio Grande e volta para lá. Então, gostaríamos de nos somar nessa dor imensa. Falei também por telefone com o prefeito Schirmer. E as dores, não só das famílias, mas de todos os gaúchos, diríamos nós, os catarinenses, e, por que não dizer, dos brasileiros, nessa grande dor imensa, sem dúvida alguma, que tem ocorrido. Por isso, eu quero somar, viu, Sador Paim, com vossas excelências, que representam o Rio do Sul, vossa excelência, Ana Amélia, Pedro Simão, que representam aqui no Senado. Nós queremos estar todos juntos nessa tristeza, nessa dor, para tentarmos vencer isso. Muito obrigado, senador Cacildo Maldânia, pela par de vossa excelência, que eu incorpore no meu pronunciamento. Antes de passar a palavra para o senador Mota e, em seguida, para o senador Braile, eu queria só dizer também que a Defensoria Pública, em contato com as famílias, está organizando, conforme me disse a Defensora, uma associação dos familiares que perderam seus antes, queridos, no sentido de encaminhar todos os procedimentos na linha de apoio total às famílias e, ao mesmo tempo, colaborar nesse debate nacional para que fatos como esses não venham a acontecer, nem no Brasil, em qualquer parte do mundo. Quero dizer também que, quando estivemos lá com a senadora Ana Amélia e o senador Simão, por parte das famílias foi nos proposto que a gente encaminhasse um pedido de desapropriação daquele espaço para ali se construir um memorial em homenagem às vítimas. Que eu tenho certeza que haveremos uma emenda de bancada aqui no Congresso aprovar e, em parceria também, com o próprio Executivo e o Governo do Estado. Senador Mota. Senador Paulo Paim, que as minhas primeiras palavras sejam realmente de solidariedade. Eu, ao falar com V. Exª, também quero me referir à senadora Ana Amélia, ao senador Pedro Simão e toda a bancada do Rio Grande. Dizer também que Mato Grosso do Sul teve pelo menos três jovens, uma jovem de Mundo Novo e dois jovens cujos familiares são do Chapadão do Sul. Parece que a família já não mora mais em Chapadão, mas ainda tem familiares lá no Chapadão do Sul. Mas eu queria apenas e tão somente, ao me solidarizar com essa tragédia, dizer, senador Paulo Paim, que essas coisas, esse tipo de tragédia, elas nos remetem sempre ao que é que nós podemos fazer. Eu estou, não sei se V. Exª se lembra daquela tragédia que aconteceu lá também, naquele frigorífico no meu estado. Lembro, lembro. O princípio é muito parecido, é o gás, o mesmo gás que se inalado, é questão de minutos mesmo. Então, eu acho que eu já pedi a minha assessoria para que a gente pudesse, esses produtos cuja reação química libera o chamado cianeto, eles são muito complicados. Então, eu acho que nós tínhamos que ter, em algum momento, e eu estou à procura disso, ter uma legislação que não permitisse, ou quando permitir, que permitisse isso de uma forma com uma severa segurança. Eu acho que, mas finalizo, lamentando muito, profundamente, o que aconteceu lá e dizer à população do Rio Grande do Sul, e, em especial, à cidade de Santa Maria. Dizer da nossa tristeza e da nossa solidariedade a todo o povo gaúcho. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Obrigado, senador Mota, com o Paulo e também o seu pronunciamento, que depois vamos reproduzir. E passo ao senador Braíro Mais. Senador Paim, eu quero aproveitar a oportunidade do seu discurso para também dizer da minha solidariedade do povo de Mato Grosso pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. A senadora Ana Mélia fez um discurso antes, eu não tive a oportunidade de apartá-la, mas gostaria de dizer à V. Exª que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tristeza que se abateu sobre Santa Maria e todo o Rio Grande, também foi em todo o Brasil. E, em muitas ocasiões, pessoas muito próximas nossas também tiveram seus parentes falecidos, e, enfim, a tristeza acerca a todos. Especificamente nós, lá de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, temos um Frei Capuchinho, o Frei Eliseu, que comanda a igreja Nossa Senhora Aparecida. e ele teve uma sobrinha e um sobrinho que perderam a vida nesse incêndio ou nessa situação de gás. Então, só para demonstrar, além da nossa solidariedade, dizer que isso nos afeta muito proximamente. São muitos amigos, são muitos parentes, muitos conhecidos. que se encontram nessa situação. Portanto, só para deixar registrada a nossa tristeza com tudo o que aconteceu, com os familiares, com o povo gaúcho, e, ao mesmo tempo, reconhecer que o poder público tem suas falhas, suas deficiências, mas também não podemos condenar a todos, porque muitas outras tragédias poderiam ter acontecido nesse Brasil afora, mundo afora, e os próprios bombeiros que hoje são colocados contra a parede têm evitado muito que isso aconteça no Brasil afora também. Muito obrigado, senhor. Agradeço ao Dr. Blago Margem, com o Poggio na íntegra. Senador País. Senador Sérgio, por favor. Na mesma linha dos demais senadores que já apartearam, a senadora Anamélia e V. Exª, é um sentimento nacional de que o preventivo é necessário, de que, se nós tivéssemos evitado um único, uma única dessas falhas que não foram evitadas e uma sucessão de erros levou a essa tragédia, mas um único erro, talvez nós teríamos evitado essa tragédia. E isso está ocorrendo no Brasil inteiro, neste momento em que as pessoas acordaram. É triste dizer, mas nós temos que tirar, no mínimo, a lição, no mínimo, a mensagem de que precisamos trabalhar o preventivo. Então, eu rogo os meus sentimentos, a V. Exª e a todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial aos familiares das vítimas de Santa Maria, dizendo que esta tragédia não pode ficar em vão. Ela tem que deixar uma lição para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, senador, seu pronunciamento, incorpora também. E eu, se V. Exª permitir, senador Jorge Viana, eu queria só, pela importância, poder também deixar algumas palavras que escrevi. Enfim, o Brasil chora o passamento, a morte, 237 jovens. Tragédia, na madrugada, o dia 27 de janeiro, na cidade gaúcha de Santa Maria. Todo o Brasil está indignado, chocados. Essa tragédia deixa marcas profundas em centenas de pais, mães, irmãos, filhos, primos, tios, avós, amigos, enfim, o povo brasileiro, e como foi dito aqui, perante o mundo. Penso eu e por que de tudo aquilo. Tento juntar pensamentos, procuro lá no coração, e sinto que o peito aperta, mas as palavras faltam. Não tem como expressar, senadora Anamélia, o que vimos junto lá, eu, V. Exª, o senador Simão. Nós olhávamos, conversávamos, e a palavra que vinha era só solidariedade. Faltavam as palavras pela dor dos familiares. É impossível. Nos colocávamos na pele daqueles que perderam os seus. Resta-nos só, e aqui eu digo, a solidariedade. Lá vimos, e como dissemos lá, e pensar no dia depois. E é isso, com o requerimento que, V. Exª, os três senadores fizeram, e vi aqui um outro senador que também pensa, e outros tantos sobre o tema, e como vemos lá na Câmara, do deputado Pimenta, que encaminha também algo semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. A única certeza que tenho é de que esses jovens estão num outro plano, estão no plano espiritual, em nova fase de evolução. Eles cumpriram uma missão aqui na Terra. O dia, a hora, estavam marcados, e eles foram chamados, voaram como pássaros, batendo asas, não como um adeus, mas como até mais a todos nós, porque um dia todos nós vamos com eles nos encontrar. No domingo à noite, uma mensagem espiritual foi recebida no Instituto Bezerra Menezes, e diz, a mensagem espiritual diz, esses jovens juntos fazem o que prometeram a uma razão justa. Eles desejavam um mundo melhor. Estavam lá, estudando, se preparando, compromisso, como eu vi, que muitos diziam, com os direitos humanos que tinham aqueles jovens. Enfim, a dor dos que se amam, com certeza, não tem como nós medir. Daqueles que perderam seus filhos, seus pais, mas sei que Deus há de estar guiando os passos de todos. Sei que, nesse momento, os familiares estão sentindo na carne a dor desse momento, mas sei também que os laços de Deus haverão de levar paz às famílias. Senhor presidente, termino dizendo, o momento requer responsabilidade. Temos que refletir sobre o que acontecem. Enfim, qual o papel de todos nós? Nós sabemos e sabíamos que centenas e centenas de casas e espetáculos nesse país, agora, com as auditorias feitas, se encontram em situação semelhante. Termino, senhor presidente, infelizmente, o Brasil tem sido assim. Primeiro, as tragédias acontecem, os dramas são pintados em preto e branco para que se comece uma grande movimentação numa situação semelhante a essa. Que Deus ilumine aqueles que perdemos e os seus familiares. Senador Anameli, eu sei que o presidente vai entender, eu não posso deixar, como também ocupei quase dois minutos do seu pronunciamento, essa solidariedade entre todos nós, mas, claro, nós, gaúchos, parece que a dor é mais forte. Eu queria agradecer ao presidente Jorge Viana dessa sessão, rapidamente, senador. A necessidade de que nós, senadores, em 60 dias, possamos cumprir o trabalho que nós estamos propondo nesse requerimento dessa comissão especial para tratar do tema e que todos os partidos, os seus líderes, colaborem conosco. Da mesma forma como estou junto com o senhor e com o senador Simão para derrubar o veto ao projeto PLC-114, que trata da Defensoria Pública. É preciso também fazer esse dever de casa. Também recebi a doutora Patrícia Ketterman da Associação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e assumi também esse mesmo compromisso. Estamos juntos também na defesa desse processo, senador Paulo Paim, porque a Defensoria Pública está já fazendo um trabalho muito importante em Santa Maria, mas se faz também em outros setores sociais da nossa sociedade. Muito obrigada. Bem, senadora, já que falamos os vetos, aí eu termino em 20 segundos, que estamos juntos, tenho certeza também, na derrubada do veto do fator previdencial. Presidente, obrigado pela tolerância e considere na íntegra o meu pronunciamento. do fator previdencial. Obrigado.